Saudações transportadoras, Léo Doca na área, quinto dia de Fenatran 2019, a gente já vai começando a encerrar aqui a nossa cobertura que foi maravilhosa, tivemos a oportunidade de ter vocês aqui na nossa audiência e para fechar essa cobertura pela primeira vez na Fenatran, estou com uma roupa diferente e tem um bom motivo para isso, isso porque a gente está aqui na Iveco Store, que é a loja com os produtos da Grife Iveco, para você que transporta o Brasil, você que é frotista, você que é dono de um Iveco e curte a marca, é só vir aqui para aproveitar todos os itens que tem disponíveis aqui, tem vestuário, camiseta, boné, tem jaqueta também, coletes, e você pode encontrar também outros tipos de produtos da marca Iveco, para você dar de presente para alguém que curte, que transporta o Brasil também, e se você quiser comprar isso online, é só você entrar na www.ivecostore.com.br, você pode olhar lá, tem várias opções, e além de todos os itens de vestuário que estão disponíveis com a marca Iveco, tem também os brinquedos, que eu chamo de miniaturas da Usual Brinquedos, que são muito realistas, e fica aqui com a gente, que você vai ver a gente fazer um unboxing ao vivo aqui na feira, de um caminhão muito especial, viu? Vão entrar aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês, ó, eu já estou paramentado com a minha grife Iveco, meu boné, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que nós temos aqui na loja. Para começar, tem os ótimos, famosos, boné, caminhoneiro, o pessoal que transporta o Brasil usa muito boné, tem aqui várias opções, vários modelos para você escolher, e ó, preço está muito bom, viu? Tem também alguns cintos para você utilizar aí no dia a dia, e passando para esse lado aqui, ó, deixa eu só, como é ao vivo, né, a gente vai se virando, deixa eu só puxar o cabo do microfone. Além das roupas, pessoal, quem quiser também escolher para viajar em grande estilo, quem está sempre na estrada, ó, é legal, tem uma mochila, tem alguns outros tipos de necessaire para você utilizar, tem as malas ali do outro lado, que eu vou pedir para o Bruce mostrar, ó, Bruce, chega mais aí, ó, estamos ao vivo aqui, TV ao vivo é dureza, né, e tem as malas aqui, deixa eu mostrar para vocês os produtos, olha só que beleza, para quem é fã da marca, né, tudo isso disponível na loja da Iveco na internet, da Iveco Store, ivecostore.com.br. E, claro que eu estou muito feliz aqui com as minhas roupas, com os meus itens da grife Iveco Store, e eu tenho uma surpresa para vocês, viu? Você que está ao vivo com a gente aqui pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência, você que está conosco pelo YouTube, a Finatran já acabou, você está assistindo isso depois da feira, mas sempre é tempo de você entrar na Iveco Store.com.br para acessar essa coleção carregada de potência e comprar o seu item da Iveco para dar aquela turbinada no seu visual, né? Agora, eu quero mostrar para vocês, além das roupas, né, tem uma diversa, vamos mostrar mais um pouquinho, vem cá, Bruce, vamos mostrar aqui os modelos que eles têm, além desses da vitrine, tem mais algumas bolsas aqui, olha só, essa mala do Highway é premium que nem o caminhão, né, gente? Pensa bem, ó, preta, com detalhes em laranja, Highway, é um caminhão topzera aqui da Iveco, né? Ó, eu quero essa mala para mim, hein? E tem também uma diversidade de roupas, aqui mais umas camisas, polo e camisetas de trabalho, aqui mais um pouco para lazer, tem uma camiseta aqui que faz alusão a time de futebol, e tem essas jaquetas e esses coletes, ó, eu escolhi o meu, ó, esse aqui, tá bem legal e agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é a paixão de todo mundo que transporta o Brasil, né? Dá uma olhada aqui, ó, você que tem o seu caminhão Iveco, você que é fã, que quer ter um, olha só, várias miniaturas aqui disponíveis e olha, é um preço bem legal, viu, para você que está afim de presentear alguém, para você que é fã e quer ter a miniatura do seu caminhão aqui na sua estante, na sua casa, é só você entrar lá, IvecoStore.com.br, que você vai encontrar lá todas as opções, um grande número de variedade de produtos para você comprar, levar para casa o seu item da Iveco. Agora eu vou pedir para a produção chegar mais perto aqui, ó, temos uma surpresa para vocês, chegou essa caixa aqui para mim, e eu vou revelar agora o conteúdo dela, porque nós vamos fazer aqui o primeiro unboxing de miniatura ao vivo da Fenatran, vamos lá! O pessoal da Usual Brinquedos mandou lá para a redação da Agência Transporta Brasil, uma caixa com vários itens, com vários modelos dessas miniaturas, são brinquedos, mas eles são bastante realistas, né? E agora nós vamos fazer o que a gente já faz no canal, né? O primeiro unboxing da história da Fenatran, um unboxing ao vivo aqui para você que transporta o Brasil, para você que curte a marca Iveco, vamos lá, vamos começar aqui, ó, Bruce, chega mais, olha só! E não é um caminhão qualquer não, viu? O pessoal da Usual, que está até aqui no estande, correu bastante para preparar esse caminhão, ó! Vamos lá, começando o nosso unboxing, vamos revelar aqui, olha só, gente, temos aqui um belo exemplar do novo Iveco Tector, que é o lançamento da Iveco aqui na Fenatran, tenho que colocar essa caixa para cá, tá aí, ó, o Iveco Tector para vocês já com visual novo, viu? Vamos aqui finalizar o nosso unboxing para mostrar para vocês, ó, A Iveco acaba de lançar os novos Tector e ele traz aí uma reformulação no visual, e olha só, gente, coisa mais linda, ó, olha o nível de realismo, de detalhe desse caminhão, ele já está com o facelift da linha nova, lembrando que a Iveco acabou de lançar novos modelos do Tector de 9 e de 11 toneladas, e ela já tinha lançado anteriormente uma nova família do Tector, com câmbio automatizado, auto-shift, e todas as funcionalidades que a Iveco coloca para você, para você transportar o Brasil. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, vamos colocar o caminhão aqui, ó, é isso aí, aqui na TV Transporta Brasil com o Leo Doca, é unboxing, a gente mostra aqui, faz tudo ao vivo, e é isso aí, vamos continuar com o nosso unboxing, para mostrar para vocês. Pessoal, olha que legal o nível do detalhe, ó, vem com os cilindros de gás, vem com a carga já, ó, o pessoal da Usual Brinquedos está de parabéns, viu, porque realmente essas miniaturas aqui estão show de bola, eu vou tirar um pouquinho a carga aqui para a gente não fazer muita bagunça, e vou tirar o caminhão do berço para mostrar para vocês o detalhe, né? Rapidinho aqui, unboxing ao vivo é assim, né, gente? Tá lá, uma versão lindíssima do novo Tector, para vocês, aí ó, está feito o unboxing, está cumprida a nossa promessa, primeiro unboxing de caminhão da Fenatran, ao vivo, aqui na TV Transporta Brasil, para vocês. Agora vamos colocar de volta aqui a carga, né, vamos remontar esse caminhão, que ele está pronto para embarcar, ó, temos alguns cilindros de gás, alguns tonéis de óleo e algumas bombonas, para você curtir, colocar na sua estante, você que é fã da Iveco, você que é fã de caminhão, ó lá, faltou uma carguinha aqui para a gente, e você encontra os brinquedos da Usual também na loja da Iveco Store, ivecostore.com.br e nas melhores lojas do ramo, viu? Porque esses produtos aqui, eles estão disponíveis em diversas lojas, em diversos locais no Brasil inteiro, para você comprar, você que é fã da Iveco, fã de caminhão, não se esqueça, www.ivecostore.com.br, é só entrar lá, escolher o seu item preferido, comprar e partir para baixo, e transportar o Brasil, bem vestido, no estilo, porque quem transporta o Brasil, merece, né? Tá aí, tá feito o primeiro unboxing de miniatura da história da FENATRAN, o novo Iveco Tector, vou ter que mostrar de novo aqui a frente dele, ó, o pessoal da Usual Brinquedos correu e trouxe a nova versão da cabine, que foi lançada recentemente pela Iveco. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer demais a vocês que estão conosco nessa cobertura, em tempo real, da Agência Transporta Brasil, na FENATRAN, você que está conosco pelo Facebook, obrigado demais de estar ao vivo conosco, você que está com a gente aqui pelo YouTube, provavelmente a feira já acabou, você já está assistindo isso aqui em um outro momento, mas você aproveita aqui esse conteúdo, porque a Iveco Store está no ar aí o tempo todo para atender a você. Eu queria agradecer demais o Maurício Corrêa, a Iveco, toda a equipe da Iveco, o pessoal da CNH Industrial, que acolheu a nossa equipe aqui no stand, durante toda essa semana, para fazer essas transmissões ao vivo, e enriquecer o conteúdo, para que você não perca nenhum detalhe da FENATRAN 2019. É isso aí, vamos nos despedindo do stand da Iveco nessa FENATRAN 2019, agradecendo demais a audiência de vocês, na certeza de que no ano que vem, no ano que vem não, em 2021, na edição que vem da feira, nós estaremos juntos de novo aqui no SP Expo, pelos corredores da feira, ao vivo, em tempo real, trazendo a melhor cobertura da FENATRAN, para você que transporta o Brasil. Muito obrigado a todos, fiquem com a gente, não se esquece de deixar o seu like, e compartilhar esse vídeo aqui, se você está no YouTube, e também você, não esquece de dar uma compartilhada nessa live, para que chegue ao maior número de pessoas possível. Valeu demais vocês que estão conosco, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!